No Tag de Volta aí galera, vamos falar neste vídeo sobre Grêmio e Juventude. Saiu uma bomba agora, porque houve mudanças na arbitragem para o jogo do Grêmio e Juventude na Copa do Brasil e o Juventude lançou uma nota oficial contestando sobre essa decisão de terem trocado o árbitro. Porque o árbitro que eles colocaram no lugar do Rafael Claus, que seria o árbitro do jogo, é nada mais nada menos que o Daronco. E aí vocês vão me perguntar, por que isso aí é uma treta? Por que essa polêmica? Então eu já vou explicar para vocês. Mas antes galera, o vídeo é patrocinado pela Futebol Team Game, o melhor jogo de simulação de futebol. Neste jogo vocês vão ter o seu clube, vocês vão criar ele do jeito que vocês quiserem, vão construir estádio, vão construir uniformes, vão abrir packs, contratar jogadores, conseguir conquistar diversos títulos. Então manos, então acessem o site agora pelo link que está na descrição e também no comentário fixado. Vocês já vão ganhar 200 pontos de energia para começar a jogar bastante. Então é só no link de baixo, aproveita. Futebolteamgame.com Então galera, continuando então, vamos falar sobre Grêmio e Juventude, tá? Essa contestação foi diretamente aí a CBF, né? Por que que eles foram contratar, botar um árbitro no lugar que não seja um árbitro FIFA, né? E colocaram o Daronco, que é um árbitro gaúcho, que o Juventude já teve um episódio no gaúchão, onde ele foi supostamente prejudicado por conta da arbitragem. Por mais que eles tenham visto que o Grêmio foi superior no jogo, ainda assim eles viram que foram prejudicados pelo Daronco. E que ficou escrachado para eles que teriam esse problema e que teria essa puxada para o lado do Grêmio. Então, o Juventude emitiu uma nota repudiando esta decisão. E o Romildo, presidente do Grêmio, ele entrou junto, se uniu ao Juventude para que isso não seja feito, né? Não seja trocado pelo Daronco. Então, nesta terça-feira, a ZH entrou em contato com o presidente Romildo Bozan para ver o que ele fala sobre este assunto. E também, galera, só para deixar claro, tá? A escolha que foi mais criticada foi por conta de o Daronco ter entrado no lugar do Rafael Klaus, tá? Não é porque eles trocaram recentemente, é porque foi trocado e justamente por conta deste árbitro que eles supostamente foram prejudicados. E o porquê que ele foi trocado? Tem a justificativa. Ele estava escalado para, então, fazer o jogo do Grêmio Juventude. Mas ele precisou ser substituído por ter sido convocado pela Comebol para a próxima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Ele é um árbitro FIFA, então, por conta disso, que foi alterado. Então, o Romildo falou o seguinte... O Grêmio também não concorda com a forma como foi feita a troca. Por mais explicações que se possa ter, deveria ter sido feita a comunicação prévia aos clubes. Recentemente, no jogo contra o São Paulo, tivemos uma situação idêntica. E se criou uma situação que acabou sendo desastrosa para a arbitragem. E para o mandatário gremista, a comissão de arbitragem da CBF poderia ter mantido um árbitro FIFA, que não fosse do Rio Grande do Sul, para evitar o debate prévio e também, possivelmente, posterior à partida. E foi dito o seguinte... O que mais nos deixa preocupados é que o árbitro era de fora, o Rafael Claus, que era paulista. E esse critério de escalar um árbitro gaúcho, o Anderson Naronco, acaba atraindo para si problemas de que, se acontecer algum equívoco, alguém vai cobrar de maneira muito forte. O ideal seria o critério de escalação da primeira arbitragem, que fosse exatamente o mesmo da segunda. Um árbitro importante e qualificado, mas de fora do Rio Grande do Sul. Exatamente para não deixar discurso para ninguém. E segundo o presidente do Grêmio, Romildo Bozan, o Grêmio não duvida sobre a qualidade e honestidade de Anderson Naronco. Para o presidente tricolor, o tema central é o critério adotado para a substituição de Rafael Claus. O Grêmio faz essa manifestação de uma maneira muito clara, porque já passou por isso recentemente. E não quer ter o conceito de ser oportunista ou de ser silente no momento que pode lhe beneficiar. O Grêmio já passou por isso, sabe que é ruim, não aceita esse tipo de comportamento e quer, principalmente, que a transparência no futebol seja cada vez mais evidente. Não duvidamos da idoneidade e da capacidade de Naronco. Então foi isso dito pelo presidente Romildo. E acredito que vai ser feita essa troca novamente, né? Não vai ser o Naronco, porque os dois clubes entraram no consenso. E, cara, não tem o porquê a CBF fazer isso aí, sendo que ambos os clubes decidiram aí não querer o Naronco para esta partida. Beleza? E, mano, também vamos falar sobre a premiação, né? Os valores da Copa do Brasil, que eu fiquei sabendo hoje, cara, eu fiquei abismado. É um absurdo o quanto que dá para ganhar. Só para vocês terem uma ideia, tá? Na primeira fase da Copa do Brasil, a primeira e a segunda, a terceira e a quarta, o Grêmio não participou, tá? Mas quem joga a primeira fase, já ganha aí 1,1 milhão de reais no Grupo 1, 950 mil reais no Grupo 2 e 540 mil reais no Grupo 3. Na segunda fase, é 1 milhão e 300 mil para o Grupo 1, 1 milhão e 30 mil para o Grupo 2 e 650 mil reais para o Grupo 3. Na terceira fase, já vamos para a casa de 1 milhão e meio. Todos ganham 1 milhão e meio só por estarem jogando a terceira fase da Copa do Brasil. Indo para a quarta fase, os times ganham 2 milhões de reais. Cara, 2 milhões. O Juventude, por exemplo, já tem aí seus 2 milhões na conta por ter passado aí para as oitavas. Estando nas oitavas, eles já vão ganhar também 2 milhões e 600 mil. Assim como o Grêmio e assim como qualquer outro clube que está nas oitavas. Indo para as quartas de final, tu estando nas quartas, o clube ganha 3 milhões e 300 mil reais. Indo para a semifinal, os clubes ganham 7 milhões de reais só de estarem na semifinal. Agora se passar para a final, o vice-campeão ganha 22 milhões de reais e o campeão 54 milhões de reais, fora os valores que já ganhou nas outras fases. Se o Grêmio acaba ganhando essa Copa do Brasil, ele arrecada aqui então, mano. Vamos fazer um cálculo. 54 milhões mais 7 milhões dos da semifinal dá 61 milhões. Mais 3,3 milhões. De aí, já dá 64 milhões e 300 mil. E mais os das oitavas, 66 milhões e 600,3 milhões. Cara, quase 67 milhões. 66 e 900. Cara, é muito dinheiro. 66 milhões e 900 é muita grana. Então o Grêmio deve, cara, deve focar suas forças agora contra o Juventude para estar aí alçando, almejando essa taça da Copa do Brasil. Eu sei que vocês querem, eu sei que a gente também quer. Grêmio, Rei de Copas, vamos que vamos. Rumo ao Hexa da Copa do Brasil e rumo ao Tetra da Libertadores, que também é bem importante. Acredito que o Brasileirão vai ser bem difícil. Mas se tudo der certo, cara, e se vier esses reforços, quem sabe até um campeonato brasileiro, hein? Mas falta muito, cara. Eu sei que eu sou um pouco muito otimista e iludido, né? Mas a Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio deve dar um foco legal e na Libertadores também. Fechou? Grisada, se inscrevam no canal, quem não conhecia ainda. Deixa aquele likezão. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, 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 tchau.